E a gente está aqui com a Terci Gonçalves, com a Ana aqui, que é jogadora de Binho, gosta... Eu não sou jogadora não, eu procuro aquilo como distração. Eu não jogo a minha cabeça, eu não jogo as minhas emoções, eu não jogo o meu dinheiro, eu não jogo nada disso. Eu vou lá com uma grande distração porque o ambiente é muito bom, o ambiente é familiar, o ambiente passa as horas para mim, porque eu tenho 97 anos, passa as horas que eu sou artista, é justamente a hora que eu trabalhava, a hora que eu vivia a minha arte, é aquela hora. Então eu vou para lá. Agora, as questões, acho que não sou eu que devo ser entrevistada, quem tem que ser entrevistada é o Lula. Por que o Zé fechou? Porque alguma coisa está errada aí. Se fechou, foi falta de organização deles, se abriu, foi falta de fiscalização deles, e se ousaram, se roubaram, também foi falta de fiscalização. Então eu não tenho nada a dizer. Mas a senhora sente falta, Domingo, nesse pouco? Eu não sinto falta de nada na vida, meu bem. A vida para mim foi linda. A vida para mim, eu sofri, o sofrimento passou em ser... Aprendi a viver. Porque ninguém sofre à toa. Você tem que lutar para... Você vai nadar, você sofre. Você vai surfar, você sofre. Tudo é sofrimento, por quê? É um esforço fora do natural que você faz. Então jogar, distrair, não é sofrimento. Eu passei, vivi sozinha há muitos anos, mas não tenho saudade, sofrimento, nem lembrança. Para mim, tudo eu aprendi. Foi bom porque eu aprendi. A senhora começou a jogar bingo, pão. Sim, menina. Jogo bingo desde que eu era pequenininha lá em Madalena. Não era bingo, era... Tinha outro nome? Tômbula. Tômbula, tômbula, não, tô... Não, não. É víscora. Vís? Vís? Era víscora, é. Vís? Vamos jogar víscora. É, jogar com bingo, botar bingo ali no... No, no, nos... As cartelinhas. É. Então eu fui, aprendi tudo na vida. Aprendi muita coisa, não usei. Muita coisa eu usei. E a gente tá aqui também com a Cristina, que trabalhou durante 10 anos, não é isso, no bingo arpador? No bingo, quase. 9 anos e 4 meses. Ah, 10 anos, no bingo arpador. E a questão tem também... Pois é, 10 anos no bingo, tá aí. Agora que resolveram o bingo, é que... Pois é, mas é... Não sei, é porque a questão é mais... É mais complexa do que a gente pensa. Então, chama uma pessoa que tá envolvida nisso. Mas a senhora também tá jogando, como eu falo, porque a senhora também tá lá jogando. Eu tava jogando, mas... A senhora jogava onde? Eu não posso pegar todo mundo que tava jogando. Eu sempre joguei. Eu sempre joguei cartas, joguei... Eu frequentava clubes. Eu adoro me distrair. Joguei barato. Jogo que não faz falta o dinheiro do dia seguinte pro pão. A senhora já ganhou muito dinheiro no bingo? Eu nunca ganhei dinheiro no bingo. Eu ganho dinheiro pro meu trabalho. Eu ganho dinheiro pro meu trabalho. Eu também trabalhei muito. Eu lutei pela pela minha sobrevivência. Tanto que eu fui cantora de igreja. Eu fui cantora de igreja. Mas não, pra que eu voltei a fazer palavrão assim. Deu certo, eu continuei pra sobrevivência. É. Tá certo. Vamos só apresentar o outro lado da mesa agora. A gente tem aqui dois jogadores. A gente vai chamar eles de Mário e Fernão. Porque os nomes deles não podem ser divulgados. E eles fazem parte da Associação de Jogadores e Funcionários do Rio. De Bingo. Não, eles não. Eles são jogadores anônimos. Isso. E a gente... Eu até estava conversando com eles hoje, antes de começar o programa, que a gente fala ex-jogadores. Só que eles estavam me corrigindo. Como é que vocês falaram que seria no caso? Isso. Nós somos jogadores compulsivos. O jogo compulsivo é uma doença, né? Reconhecida pela Organização Mundial. Por que eu sou compulsivo? Não para com a sua compulsão, porra. É, mas é... Para com a sua compulsão. Se domina? Você não sabe se dominar? Não, Dersi. O compulsivo é porque quer. Porque eu sou compulsiva. Em que? Eu sou compulsiva. Quando me ofende. Eu sou compulsiva. Eu vou ao extremo. Depois eu resolvo. Eu posso até explicar, Dersi, como funciona, né? Algumas pessoas, Dersi, conseguem tomar um gole de cerveja, um copo e outros... Então eu tenho que fechar o botequim. Mas eu posso, menino. Você não pode prender a pessoa que é doente. Se eu solto o merconose, você vai me proibir para você ter um merconose? Se eu tenho um câncer, você vai prever? Não, na verdade... Agora vai fechar, vai fechar tudo? Eu quero te explicar a doença, né? Em caso, né? Porque o jogo compulsivo, ela é uma doença que afeta um percentual, geralmente, entre 1 e 4% da população. Essas pessoas que são jogadores compulsivos... Você não pode ter visto isso antes? De fechar? De fazer desgastar ninguém? Não, nós não temos posição. De montar, de fazer igual a... Nós não temos nada a ver com isso. Hein? Não tem nada a ver com isso. Eles não se posicionam a encontro, nem a favor. Na verdade... Mas eu estou respondendo para eles. Quem está ouvindo. Eles são mais um lado da história. Fala, fala, fala. É, Dersi, sabe o que acontece? Ah. Eu gostaria até de estar olhando para você e conversando, mas como uma irmandade anônima, a gente não pode aparecer de frente. Sim. O que se destina a jogadores anônimos? Jogadores anônimos é... É como o bêbado anônimo. É, como o alcoólico anônimo. Alcoólico. Ele existe para ajudar. Bandido, bandido. Não, exatamente assim. Bandido também é compulsivo, cara. Quer dinheiro, dá porrada. Mas eu não sou bandido, né? Mas ele é, mas ele não é bandido. Ele só joga ativo. Não, eu estou 12 anos de abstinência, né? Há 12 anos que eu não jogo absolutamente nada. Ah. E eu consegui parar de jogar assistindo reuniões de grupos anônimos. Ah. Se não fosse isso, eu não estaria aqui falando com você. Já teria dado um fim na minha vida, porque o jogo compulsivo tomou conta de mim, tomou conta da minha vontade e eu comecei a perder tudo. E já ia perdendo a família. Aí você perdeu tudo com a função de gente. Não entendi disso. É, por isso que ele entrou, porque o jogo, ele jogava tanto que ele estava se prejudicando, prejudicando a família. É, ele é doido, ele é doido. Não vou fazer, ele é doido. Não tem dúvida disso. É, mas não quis, seu cara. Nunca me vi na minha vida. Já fumei, já fumei quatro matos por dia. Um dia eu subi o espetáculo, não, não estou, quero cigarro, larguer, aquela porcaria falar, nunca mais fumei. Mas claro, por que você não faz força? Eu não sou melhor do que você. É, mas a... É justamente isso que eu estou vindo fazer aqui. É mostrar... Não, ele está curado, ele está há 12 anos sem jogar. Não, está super legal até. Então ele é bom. Ele está bichinho. Ele está bichinho, é bom. Ele não está curado. Eu estava escolhendo o bando ele, porque ele jogou compulsivo. Há 12 anos que ele jogou compulsivo. Não, você é bom, cara. O fato, Dersi, o fato da pessoa ser compulsiva, não quer dizer que ela esteja praticando aquilo. Está praticando um erro muito grande com você próprio e com Deus. Exatamente. É porque tem gente que... Na verdade, a gente está aqui para mostrar uma alternativa para as pessoas que têm esse problema. Não, para deixar o bingo. Não. Porque o Lula falou. Ah, eu quero... Eu só abri o bingo. É prostituição de crianças. A senhora concorda com isso? Eu nem com essa idade vou me prostituir, pô. Eu vou me prostituir. Com essa idade. Nem quando era moça eu não fui prostituta, porque é um sacrifício danado ser prostituta. É realmente. Aturar, beijar na boca de quem não gosta, eu vomito. É verdade. É verdade. Realmente é complicado. É o problema, certo? Pois é, então. Mas o Lula mandou o pessoal que gosta de mim jogar dentro de casa. Tem a mesma graça do que jogar em casa e jogar lá? Ah, não é quem diz que o Lula faz isso. Ele não é babaca. Falou. Mas ele falou isso. Falou. Falou pra jogar em igreja, pra jogar em casa, naquelas cartelinhas. Ele tá maluco. As cartelinhas, ele falou pra fazer isso mesmo. Mas ele vai ficar maluco com essa politicagem do Brasil. Porque aqui vai... Como é aquele homem que defende o bandido? O advogado. O advogado. O advogado nada. Aquele que é o homem bonda do mundo que defende as pessoas sofridas. Como é que chama? Bom samaritano? Bom samaritano. Quem for samaritano, porra? A gente tá tentando. A gente tá tentando. É o cara que tem aí no mundo que mataram ele lá no Iraque. Sadan Rousseff? Não, Sadan Rousseff não era o homem. O Bin Laden? O Bin Laden. Não, não. Foi melhor vocês não falarem que eu só falo besteira. Não, não. Não, não.